Nesse vídeo, eu farei uma abordagem introdutória aos mecanismos de transferência de massa e iniciarei a discussão sobre transferência de massa por convecção, que é uma situação corriqueiramente encontrada em diversos processos de separação. Mas antes, é importante resgatar alguns conceitos iniciais que darão suporte na melhor compreensão do processo de transferência de massa por convecção, que é o foco real do nosso estudo. Quando se fala em transferência de massa, é muito comum fazer analogia com a transferência de calor. Na transferência de calor, a força motriz é a diferença de temperatura, enquanto que na transferência de massa, considera-se a diferença de concentração, diferença de pressão parcial ou diferença de fração molar. Basicamente, os mecanismos de transferência de massa podem ser por difusão molecular ou por convecção. Apesar do foco desse vídeo ser o processo convectivo, acho importante fazer um breve resumo sobre o processo difusivo também. A difusão molecular, também chamada de transporte molecular, é regida pela famosa lei de Fick, que pode ser definida como a transferência ou movimento de moléculas individuais através de um fluido. E essa transferência se dá através de movimentos individuais aleatórios das moléculas. O processo ocorre quando os fluidos estão parados, ou seja, quando não há turbulência. E, por ser um processo em nível molecular, é um processo mais lento, análogo à transferência de calor por condução. O outro mecanismo de transferência de massa, que é o que temos mais interesse por conta das aplicações práticas, é o transporte por convecção. Esse mecanismo ocorre quando fluidos emissíveis estão em movimento ou quando há um fluido em movimento em uma superfície. Para a nossa discussão, o interesse maior é analisar o que encontramos em colunas de separação. Para iniciar a análise, vamos considerar um processo de absorção, onde um determinado soluto A, presente em uma corrente gasosa, deve ser transferido para uma corrente de líquido. Entre as duas fases, vai existir uma interface gás-líquido. Se, por exemplo, esse gás está em movimento, então a transferência do componente A presente no seio do gás ocorre por convecção, enquanto que, nas proximidades da interface, a transferência vai ocorrer por difusão molecular. O movimento do gás faz com que haja redução da espessura da camada limite. A gente vai ter aqui a camada limite. A redução da espessura da camada limite traz, por consequência, a redução da resistência à transferência de massa entre as fases. No caso da coluna de absorção, o escoamento das correntes gasosa e líquida gera a turbulência necessária para que haja a predominância da transferência de massa por convecção. É importante mencionar que, em termos práticos, numa coluna de separação, teremos sempre as duas contribuições atuando na transferência de massa. Vamos ter uma contribuição difusiva e uma convectiva, mas a presença ou ausência de turbulência no sistema promove o predomínio de um ou de outro mecanismo. Baseado no que eu acabei de comentar, o processo de transferência de massa por convecção pode ocorrer tanto entre fases distintas quanto entre fases iguais. Em todos os casos, vai haver uma interface separando essas duas fases. O transporte de massa sempre vai ocorrer da fase de maior concentração para a de menor concentração da espécie considerada. Mas como equacionar o processo de transferência de massa por convecção? Para a transferência de massa, a equação pode ser generalizada de modo análogo à lei do resfriamento de Newton. Então, com isso, podemos equacionar o processo com a estrutura das equações 1 e 2, em que n é a taxa de transferência de massa do soluto. Aqui a gente tem unidade molar. O valor obtido para n representa o número de mols do soluto A que deixa a interface das fases de uma fase para outra. Nas duas equações, temos um produto entre o potencial motriz, normalmente concentração é usada quando a fase for um líquido e a pressão parcial quando a fase for um gás, e um coeficiente de transferência de massa, que aqui possui o índice g e l para indicar se a fase é gasosa ou líquida. Observe que as unidades dos coeficientes de transferência de massa são colocadas de modo a garantir que a unidade da taxa de transferência de massa seja obtida em mols por metro quadrado por segundo. É óbvio que podemos ter variações nas unidades de cada variável. Aqui apenas estabelecemos um padrão comum para cada variável.